7.15 A reforma da Previdência proposta por Jair Bolsonaro vai impedir a juventude brasileira de se aposentar, de acordo com a Secretaria Nacional de Juventude da CUT. Cristiana Paiva, que também é agricultora familiar em Roraima, lembra que os jovens são os mais afetados pelo desemprego crescente no país e o trabalho precário. Segundo a dirigente nacional da CUT, os jovens trabalhadores estarão nas ruas de todo o Brasil no dia 14 de junho para defender suas aposentadorias e a educação pública de qualidade. A reportagem é de Cosmo Silva. Para quem é jovem, a aposentadoria parece uma realidade muito distante. Porém, os jovens serão os mais prejudicados, caso a reforma da Previdência proposta por Jair Bolsonaro seja aprovada. A Previdência faz parte do sistema de Seguridade Social, que inclui saúde e assistência social. São políticas voltadas para amparar a população em diversas situações, incluindo maternidade, velhice e doença. As novas regras para a aposentadoria propõem idade mínima de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres e mais um período de contribuição mínima de 20 anos. E para chegar ao teto do benefício, serão necessários 40 anos de trabalho. Esse cenário se mostra potencialmente mais perverso para os jovens, os mais afetados pelo desemprego e pelo trabalho precário, de acordo com a Secretária Nacional de Juventude da CUT. Cristiana Paiva, que também é agricultora familiar no estado de Roraima, é taxativa ao afirmar que a reforma da Previdência vai acabar com o sonho de qualquer jovem se aposentar. Todo esse cenário traz bons impactos na nossa universidade. Nós sabemos que temos a juventude que fica mais cedo no mercado de trabalho, uma juventude que tem um período muito curto para se adaptar ao mercado. Muitas vezes, às vezes, qualquer forma de trabalho tem a construção da família muito cedo e as questões que impactam quando chega na questão da reforma da Previdência. O que a gente tem é o título de empresa, a gente tem com que os jovens passam a trabalhar até 40 anos nessa nova reforma para contribuir para se ter direito, a aposentadoria e as questões presidenciárias. Ela pega muito mais do que além da aposentadoria, que é a questão da auxílio de maturidade, auxílio de doença, e que a nossa juventude, ela é grande parte dos jovens, dos médios e dos jovens que são jovens. São mulheres, jovens, são homens jovens, que têm assistentes de trabalho, que desenvolvem isso e é muito importante a gente se adaptar muito forte a isso. A dirigente nacional de juventude da CUT ainda lembra que mesmo para quem começará a trabalhar aos 16 anos, se trabalhar ininterruptamente todos os anos, ao chegar aos 65, se aposenta com valores abaixo do teto ou terá que trabalhar mais alguns anos. Cristiana Paiva ressalta que para barrar a reforma de Bolsonaro e os retrocessos impostos por seu governo, é preciso muita mobilização social e a greve geral marcada para o dia 14 de junho será um momento importante de luta. O movimento de juventude, o movimento de juventude, o movimento de alinhamento das vidas, porque o filme praticamente, o meio de calentado do grupo, que é a chance breve da educação agora de ativo, é o rumo à greve geral de 14 de junho. Mas a gente queria traçar mecanismos de organização, de melhor nos adentrarmos a isso com os nossos jovens, com a nossa missão, com as nossas bases. Esse movimento de juventude, que por muito tempo estiveram em sucesso, mas que a gente quer, que outros mestres, os lideranços querem, que a gente venha a ter uma unidade, a criar um fórum, que a gente possa discutir a humanidade, não só da educação, mas da estrutura familiar, uma distinção do trabalho, mas dessa juventude trabalhadora no geral. A gente vai estar dentro do processo da mobilização, desse sentido, a gente vai dar uma força, a gente está aí no processo de organização, de melhor impacto desse movimento. Segundo dados do IBGE, de um total de 12,2 milhões de jovens, cerca de 4 milhões estão desempregados. Em dezembro de 2018, 34% da população desocupada tinham entre 25 e 39 anos, e 32% tinham de 18 a 24 anos. Juntos, os dois grupos representam 66% do total de desempregados. Cristiana Paiva ressalta que esta realidade, por si só, já dificulta a inclusão do jovem no sistema previdenciário, mas caso a proposta de reforma da Previdência seja aprovada, a tendência é que o quadro de desemprego, informalidade e trabalho precário entre os jovens seja agravado ainda mais. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual.